O Campinense perdeu o seu principal líder, que foi uma peça importantíssima para o time subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, que foi o Mauro Iguatu, que tinha contrato até o final do ano que vem. Como é que vocês encararam essa saída do Mauro do elenco do Campinense? Pô, como você falou, o Mauro não é só uma referência dentro de campo. O cara é um líder, o cara é ídolo de toda a torcida, de nós jogadores, tinha o máximo respeito por ele. É um cara que foi, claro, eu cheguei no final do mata-mata, mas foi o herói da Série D. Mas acho que Deus sabe do coração dele, acho que a escolha foi, ele deve ter os seus motivos por fazer essa escolha. E como eu falo, eu desejo toda a sorte do mundo para ele na carreira, eu acho que é um excelente goleiro. E espero que, claro, quem vem para o nosso gol agora, que venha para somar e seja mais um ídolo do Campinense. Obrigado. Obrigado.